Capricórnio, tudo bem com você, Capricórnio? Como você está? Essa é sua energia diária, vamos ver que você vai estar sonhando, desejando e emanando aí ao universo. Abriu bem, veio com compromisso, união, sucesso, parcerias e sociedade. Essa carteira também fala sobre o casamento, amizades, relações verdadeiras de longa duração e abertura de um novo negócio aí para você, ou uma parceria de negócio. Também tem aqui encontro de almas, auxílio e confiança, laços familiares, aceitados pelo amor e pela confiança. E a outra cartinha vem trazendo, transbordando emoção, um presente aí de amor, graça e inspiração. Não sei se você está aí no meio de um projeto, né, que é muito importante para você, ou situação, e você sabe exatamente o que você quer e como você quer fazer também. Você está aí muito obstinado, né, aí focado nesse projeto. E é o seu objetivo, seguir a risca e em busca, né, desse projeto ou situação. Na verdade, eu vejo mais, é uma situação, não bem um projeto, tá? Podemos estar falando sobre trabalho, sim, um compromisso ali de, né, trabalho, sim, mas eu não vejo, pode até ser para alguns aí de você, aí, consulente, mas nem para todos. Para outros, bom, tem duas situações aqui. Para uns vai ser aí, sobre trabalho, mas para outros já vai ser aí, voltado para o lado amoroso. Bom, não sei se você tinha um compromisso que, por algum motivo, ficou no seu passado. E por algum motivo também, você está aí. Na verdade, tem duas pessoas aí que poderia ir futuramente, né, ou no momento presente, estar aí sendo o seu futuro amor, o seu futuro compromisso, o casamento, o noivado, o namorado, coisa assim. Mas você, pelo jeito que está rejeitando, eu vejo duas oportunidades, mas eu vejo que você está rejeitando essas duas oportunidades, e está aí voltando para o seu passado. Como assim, hein, Capricórnio? Na verdade, me surpreende, porque Capricórnio, na verdade, é... Não é de voltar ao passado, não é? Ou eu estou enganada? Você, Capricórnio, aí, diz aí para mim se eu estou enganada? Mas eu vejo que você, sim, voltando ao passado, talvez para resolver uma situação que ficou mal resolvida, né? Mas eu vejo aí um compromisso, tá? É amoroso. E você está ali, afim, colhendo nisso? Bom, seja o que for, como for, se você deixou alguma coisa para trás, né, mal resolvida, então bora lá, né, resolver. Até porque se a gente não consegue, se a gente deixou uma coisa para trás mal resolvida, a gente não consegue olhar o futuro, caminhar para algumas pessoas, né? Não consegue se desprender do passado e olhar adiante o futuro, caminhar no futuro, né? Até porque essa situação aí, não sei porquê, mas te desestabiliza um pouco, te deixa aí com os ânimos um pouco meio que fora do normal. Só que você está convicto aí, quer, porque quer resolver, está aí ou com pensamentos, muito pensamentos na cabeça, pensamentos não muito bons. Só espero que não seja um motivo de vingança, não é, Capricórnio? Espero que não. Se você vai resolver o problema do seu passado, vai lá para terminar a situação, mas de forma aplicável, né? Certo? Se não for, né, se você for aí para fazer uma vingança, é melhor você não voltar para o seu passado. Você tem duas opções aqui, bora então escolher uma dessas duas opções e seguir o seu caminho, a sua vida adiante. Esquece o seu passado, certo? É o conselho das cartas aqui. Porque não veio ruim a sua carta, mas também não veio boa, quer dizer, devido você estar aí olhando para o passado. em busca de algo do passado. Bora esquecer essa situação, passe uma borracha aí, esquece e a vida segue. Porque até porque se você voltar para o seu passado, seus caminhos vão se trancar, né? Se trancar. Você tem tudo aí para poder progredir e seguir com a sua vida. Porque veio boas cartas, entre aspas. Não posso negar, veio boas cartas. Só que você está olhando para o passado. E chora, né? Você chora por uma aliança. Você chora por um compromisso que se foi, que faz parte do seu passado. Principalmente na parte da noite, você... Fica aí com seus pensamentos bem nublados, pensando no passado e chorando. Por uma aliança. Um compromisso que se foi. Bom. Corta esse elo, tá? Corta esse elo, isso que te prende ao passado. Essa energia não é boa para você. Deixa você estancado, né? Dá a volta, vira ao contrário e olha o futuro. Para frente que a gente se anda. Olha o seu futuro, você tem aí tudo para dar certo, tá? E tem aqui duas chances, né? Duas pessoas aí. Dois caminhos abertos aí para você. Bora, né? Escolher um deles e seguir. E sempre na defensiva. Falaram muita coisa, foi dito muita coisa nessa situação, né? Não sei se é isso que deixa você aí nervoso, nervosa. E quer lá votar e resolver essa situação. Coisas que foram mal faladas, jogadas ao vento. Palavras que foram jogadas ao vento. A vida é sua, né? Quem decide vivê-la da forma que quer aí é você. Apenas sou uma tarotista, trago aqui a mensagem e apenas isso. Bom. Sem mais. Bora lá para as suas precauções, né? Do dia. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com uma das suas pernas. Você pode estar machucando. Bora lá cortar elos do passado. Independente se é sanguíneo ou não. Mas eu vejo mais pela parte amorosa. E cuidado com exagerar na bebida. Cuidado com seu dinheiro. Cuidado com um dos seus olhos, tá bom? Bora lá. Traz sua energia aqui. Dos anos de romance. Condependência. Vícios estão aí afetando a sua vida romântica. Não conseguir desligar aí do elo do passado, né? Também não deixa de ser um vício, tá? Não é à toa que vem a cartinha da condependência aqui pra você. Certo? Gratidão. Capricórnio. Não é à toa que vai acontecer.